Você vai dançar, sim, 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 parar Prepare-se Esse é o pique, esse é o ritmo, vamos que vamos assim Ai 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 aicio Ai 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 ui Ai 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 ui Ai a ai ui Ai ai ui Cada dia da semana Com o namorado eu tô Vivendo na cutaria Desse jeito eu vou aqui Já não pode se envolver Que até não dá calor Então, pra não trocar os plans Eu vou te chamar de amor Procurando um bolheio A formiga como blood Essa方 é um de Zue Piaz viranhar simbrou Outra copa do ser Piaz viranhar simbrou Tão DJJZ Vai manda pra elas Lotachota…" pro Turano e o cuginho são salqueiros Lotachota pro Turano e o cuginho são salqueiros Mano do pinho, Mano do pinho, PJ TE Se arrebenta, ela sema, 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 sema I just want to share it Eu vou passar sarrando, vai passar, vai passar na xerequinha Vai te bater a piroca, vai te bater a piroca Minha boca joga Eu vou passar sarrando, água aqui com o pentão de... Minha boca joga Minha boca joga Pico de 4, 4, 4, 4, 4, 4, que a O é essa? É a chupa do galo, eu jogo a pepeca Tem um lugar que ela chega e sai com a jota inchada É lá na raia, vai, é lá na raia Ela vem aqui pro baile de vestida e sem calcinha É na chacrinha, é na chacrinha Tem um lugar que ela chega e quer sentar pro bonde todo É lá no ruto, é lá no ruto Ela gosta de mamar o gerente e o patrão É onde? É no picão, vai, é no picão Tem um lugar que ela faz, bacanal que nem a Bia É na matinha, é na matinha Tem um lugar que ela faz e só tá pro desenvolvido É no adilho, é no adilho Só camus, só camus, só camus, só camus, só camus, cê tá dela Mas camus, mas camus, mas camus, cê tá dela Só camus, só camus, só camus, cê tá dela Mas camus, mas camus, mas camus, cê tá dela Tá, tá, pica, tá, pão, vim, bota ela pra mamar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar Bem piranha, bem piranha, bem piranha A coisa é de piaça, passa o sapatinho Joga a chota lá pra ponte e o cozinho pro chique Joga a chota, joga a chota, joga a chota lá pra ponte e o cozinho pro chique Pote, 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 pote E tá aqui 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 E tá pedinho e tá pedinho e tá pedinho do negócio Time to beijos e宅 Boca tocando Você de quatro na minha frente Meu piru faz som encando Você de quatro na minha frente Meu peru vai som em cano Vou catucar, ah, ah, vou catucar, ah, ah Vou catucar, ah, ah, vou catucar, ah, ah Pô chega de pau durão e taca nessa tchecheca Pô chega de pau durão e taca nessa tchecheca E fogueta, fogueta, fogueta E fogueta, fogueta, fogueta Ela cai de boca, ela senta com o cu e agacha, agacha, agacha E fogueta, fogueta, fogueta Ela cai de boca, ela senta com o cu e agacha, agacha, cachereca Devia essa porrada Vem novinha safadinha, vai mexendo pra minha mente Então vem já tá pra frente, então vem já tá pra frente Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Nós saca na buceta, nós tirou pau e bota Ela se amarra quando vê, ela perde toda a rola Nós saca na buceta, nós tirou pau e bota Ela se amarra quando vê, ela perde toda a rola Essa é só ficar de quatro, vai começar a socadinha Só bota a buceta, ela puxa pra dentro Só bota a buceta, ela puxa pra dentro Só bora, bora, andra, tá na chota Mas gira minha mão vira Ai, é o esposo E tão bem Vem xeriquinha, vem xeriquinha, vem xeriquinha, vem xeriquinha Vem, 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 Vem para o velho, vem mulher vai, então vem Me dá caro malinha, fudeu Me dá caro malinha Tu quer viela Tu quer viela mamá Tu quer viela mamá Da balinha Na motela Da balinha Na motela Bela me mamaca Bela me mamaca Com o dedo na xereca Esse é o big Esse é o big Bona 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 Esse é o big Que o Alemão Veja Hoje eu vou dormir com ela Balança o barraco dela Ninguém dorme na favela Vai ser um tal de pau na buceta Buceta no pau na xereca Vai ser um tal de pau na buceta Buceta no pau na xereca Pau na xereca Pau na xereca Vou te tacar o peru Bem devagarinho Piranha quer fuder Na onda do boldim Piranha quer fuder Na onda do boldim Hoje eu vou fuder Na onda da maconha Hoje eu vou fuder Na onda da maconha Vou te levar pra treta Chapa dona de maconha Vou te levar pra treta Chapa dona de maconha Hoje eu vou dormir com ela Balança o barraco dela Ninguém dorme na favela Vai ser um tal de pau na buceta Buceta no pau na xereca Vai ser um tal de pau na buceta Buceta Vai ser um tal de pau na buceta Buceta no pau na xereca Vai ser um tal de pau na buceta Buceta no pau na xereca Marroia que é vida de putaria brava Tá ligado? Seu tem pena de chameca Boa Gostosinho, boa Gostosinho, boa Gostosinho, boa Hoje eu vou dormir com ela Balança o barraco dela Ninguém dorme na favela Vai ser um tal de pau na buceta Buceta no pau na xereca Vai ser um tal de pau na buceta Buceta no pau na xereca Bora xereca Buceta no pau na buceta Cherequinha, xerequinha Tua hora vai chegar Agáxar xereca, agáxara, 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 agáxara xereca Agáxara, 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 agáxara xereca E o corpo a voz grigosa, caralho, o que é isso aí? E o corpo a voz grigosa, caralho, o que é isso aí? E o corpo a voz grigosa, caralho, o que é isso aí? E o corpo a voz grigosa, caralho, o que é isso aí? E o corpo a voz grigosa, caralho, o que é isso aí? E o corpo a voz grigosa, caralho, o que é isso aí? E o corpo a voz grigosa, caralho, o que é isso aí? E o corpo a voz grigosa, caralho, o que é isso aí? E o corpo a voz grigosa, caralho, o que é isso aí? E o corpo a voz grigosa, caralho, o que é isso aí? E o corpo a voz grigosa, caralho, o que é isso aí? E o corpo a voz grigosa, caralho, o que é isso aí? E o corpo a voz grigosa, caralho, o que é isso aí? E o corpo a voz grigosa, caralho, o que é isso aí? E o corpo a voz grigosa, caralho, o que é isso aí? E o corpo a voz grigosa, caralho, o que é isso aí? Ai 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 Namorado eu tô vivendo na portaria, esse jeito eu vou aqui Já não pode se envolver, que é pra não dar caô Então pra não tratar os blocos, eu vou te chamar de amor Canturando o boel, a formiga como um monte Essa porra eu fiz o E, e as piranha simbou É pra tropa do CD, e as piranha simbou O DJJC, o DJJC, o DJJC, o DJJC Sai, vai, 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 vai Y addressing the.tは aulder, lleguety кажется, aulder, Sayアjala to Ulder. Ca placenta ela vai, ca placenta no bloco da plait Ca placenta, ca placenta ela vai, ca placenta no bloco da plait É french now, no j 살� numho até YP I Lith if n tu se acertal Charavado na minha frente Estou jogando a grama, melhor estou Encau cauca Encau cauca Vai passando a xeriquinha, passa a sarrando Vai te passar piroca Não vem bota de moda Se querer悶 melhor Agora que vamos multiplicar Como tem ou saiu de mim E o que outro ia prosk A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.